Se assim como eu, você também quer pagar um preço justo para realizar seus sonhos, seja ele uma moto, um carro ou até mesmo um caminhão, não esquece de estar em contato com a SHM Consorcia, a mais nova parceira do canal. O link vai estar na descrição desse vídeo. Mais potente e mais leve, essa aqui é a S1000RR 2020. E aí, E aí, Iso, Iso, let's get it. Sendo emojis, I'm blowing a pack of that OG, don't be acting like you know me, and if you did, that's the old me. Wintertime, rock a cold fleece, pocket fat, that's obese, only token money if it's increased, she give me brain girl, no teeth. I touch down, bust down, she bustin' open for a real day Stay timid up, tryna fill it up, tryna count it up, hill figures Don't be chillin' with no load, and if I do, I be real with em Chase a dream, that's the middle ticket, ISO gang, yeah, they still with us I put it in motion, it got me steady, thoughts on my mind, it's weighin' heavy Watch I shine, tell em I'm ready, I'm hittin' my stride, let's get to the Fetty I was just sittin' back, watchin' them go, racks on me now, yeah, it's lookin' slow I hold it down, and I got my own, keepin' it grown, we bad to the bone Uh, yeah, flyin' flashy, ayy, ayy, we too fancy, ayy, ayy Can't walk past me, ayy, ayy, ride up your alley, wait, wait I gotta play it safe, safe, watch me isolate, lay, watch me isolate, ayy, watch me isolate Clear out the room, I'm comin' through, they wanna see what I'm bout Com simplesmente 207 cavalos e 11.3 kgfm de torque, essa moto aqui ela é simplesmente absurda Com seu peso a seco de 197 kg e pesando já em hora de marcha aproximadamente uns 207 kg ou até menos Essa moto aqui ela é simplesmente absurda, eu sei que eu tô afirmando essa palavra porque realmente é o sinônimo dessa moto aqui BMW conseguiu melhorar aquilo que já era bom em termos de super esportividade O que eu quero dizer é que uma moto que nasceu em 2009, simplesmente para ser uma moto pra poder ter homologação, né? Pra correr no superbike, a S1000 pegou tanta fama por ser carregada de tecnologia Que a BMW resolveu lançar em 2010 a S1000RR também para venda, né? O público geral E chegando hoje na sua terceira geração, essa geração aqui 2020, ela veio com a moto com praticamente mais tecnologia da categoria Se não há mais mesmo, com um conjunto relação peso-potência excelente, um sistema de freio absurdo e um sistema de suspensão Que é praticamente uma suspensão de corrida autoajustável, que nós já vamos falar dela E já que falamos de tecnologia, a suspensão dessa moto aqui, ela é absurdamente fácil de se mexer e totalmente eletrônica Uma suspensão da Marzoc, 120mm de curso na dianteira, 120mm na traseira, 100% regulável, todos os tipos de regulagem que você imaginar E o mais legal, tudo eletronicamente, né? Nem tudo, vamos falar assim, 99% eletronicamente Aquele 1% são regulagens que você tem aqui de clique, né? De suspensão pra ela ficar um pouquinho mais angulada, um pouquinho menos angulada Temos uma regulagem também, um pouquinho manual na suspensão dianteira, lá na parte, acho que na parte de baixo Tem um ajuste manual, que a galera que mais especializada em corrida, é bom fazer No caso, pra pessoa leiga, o painel vai lá, seleciona o modo de pilotagem A moto tem 4 modos, mais 3, né? São 4 modos simples, mais 3 modos pro Então, é uma coisa, é muito fácil, desde a pessoa mais leiga, que tá começando a entrar nesse mundo super esportivo Até a pessoa que já tem mais experiência, consegue pilotar essa moto com uma facilidade absurda Continuando no termo de tecnologia, pra galera que não é muito acostumada com botão Vai se assustar com esses 18 botões que temos aqui no painel, na parte do guidão da moto Mas todas são funções muito úteis, são bem fáceis de se mexer Você consegue sentir, né? Ter o tato deles, mesmo com uma luva de couro um pouquinho mais grossa, inclusive E o painel também é bem intuitivo e com conectividade com o seu celular Uma outra coisa que é bem legal nessa moto aqui, é... Na parte, vamos falar assim, um pouquinho mais racing, né? Nós temos um launch control, que vamos mostrar aqui pra vocês no vídeo daqui a pouco E também o pit lane, né? O pit lane, que é pra quem não sabe, quando você vai fazer um track day Ou quando você está fazendo alguma competição, dentro do pit stop, tem a velocidade máxima pra você andar E você consegue ativar nessa moto aqui o pit lane, pra você conseguir não ultrapassar certo limite de velocidade, né? Na parte um pouquinho mais cruiser da moto, realmente é uma moto que também foi feita pra viajar, né? Vamos supor assim Nós temos aquecedores de manopla, pra galera que gosta de andar no frio E também temos o controle de cruzeiro, bem fácil, bem simples de mexer Aquele kit básico de BMW Cuidado No painel da moto também, nós temos vários tipos de painéis da moto, né? O que eu quero dizer Nós temos um painel básico, simples, né? Que é o painel onde contém as informações que você precisa pra poder viajar, andar na cidade ou então acelerar Também temos os painéis do modo esporte, onde ele mostra a angulação da moto Nós temos também o painel do modo esporte, onde ele mostra, além da angulação, mostra também lap time, né? Pra você se ajustar ali o lap time E também o painel mais focado em velocidade Que é um painel que ele mostra simplesmente o RPM e a velocidade E tudo personalizável Inclusive, shift light, nível de shift light é uma moto, putz, é absurdamente personalizável Pro seu tipo de pilotagem Isso aqui que ficou mais legal dessa moto Sistema de freio, né? Aqui nós temos um disco de 320mm na dianteira Com pinças da própria marca, pinças BMW Com burrinho de freio Nissin, né? Já com ABS no modo comum ou ABS no modo Racing, tá? E ele também já vem com o AeroKey Esse sistema de freio dianteiro é uma faca Esse freio dessa moto aqui é absurdo Desde as motos antigas, a BMW, ela é muito exigente com o sistema de freio dianteiro da moto Compensação do sistema de freio traseiro Não lembro se é exatamente dessa moto aqui exclusiva Ou de todas as S1000 O sistema de freio traseiro eu não achei isso tão eficiente Porém, ele é muito bom sim Temos aqui uma pinça da Brembo num disco de 220mm E o mais legal É um disco centralizado com a roda Se você olhar aqui por cima, você não consegue ver o disco E é realmente a roda, ela é afastada um pouco Os raios da roda Com o disco bem ao centro Isso pra você equilibrar a frenagem da moto Isso é muito legal Essa aqui, ela já conta com um sistema full de escapamento da Power Que dá muito, muita eficiência pra essa moto aqui E também um ronco sensacional E lembrando agora que eu tenho 1,83m Cara, a gente tem aqui uma moto super esportiva Uma moto super esportiva De um tamanho... Ela é uma moto bem pequena, cara Vou falar pra você, ela lembra muito as 600m, sabe? E é uma posição de pilotagem bem agressiva, certo? E o mais legal dessa moto aqui É que mesmo ela sendo pequena Ela tem um tanque grande Lembrando bastante o que a Honda fez com a Repsol Com a CBR1000RR Fireblade Repsol Você tem um espaço bem grande aqui no tanque Pra você conseguir carenar Inclusive tem até um espacinho aqui pra você colocar o queixo Isso é muito legal Agora na questão da posição de pilotagem de altura Eu tenho 1,83m Com as pernas um pouco grandes E ela fica no tamanho certo aqui Ela não fica muito pra cima nem muito pra baixo Tá no tamanho bom Acho que até uma pessoa de 1,90m, 1,86m, mais ou menos 1,87m Acho que ainda fica numa altura boa pra essa moto Tá? Lembrando que essa aqui ela tá com uma bolha esportiva Uma bolha muito boa, inclusive E é mais alta Isso ajuda bastante, tá? Bom, no mais pra cidade, cara Acho que é uma moto que ela não cansa tanto Mesmo por ser super esportiva Pelo fato dela ser bem leve e bem ágil E agora vamos ver qual que ela fica na pista Beleza, rapaziada Chega de papo agora E agora vamos dar um rolê nessa belezura aqui É do nosso grande amigo Jair Muito obrigado, Jair Vocês viram que a moto já tá diferente aqui, né? A gente regravou aqui É a parte de eu andando com a moto Em outro dia Que a gente teve problema na gravação Mas olha só aqui Qualidade do acabamento do motor dessa moto Cara, coisa linda, né? Sliders aqui da RSI Grande abraço, Richardson Olha o acabamento do subquadro aqui Do subframe, né? Do quadro B Escapamento full da Power Essa frente é sensacional, cara Ela tá certo que ela tirou aquele charme de secar a olho Mas a frente é sensacional Bolha MRA Esportiva, né? Um pouquinho mais alta E aqui Bom Cara, o painel tem muita coisa dessa moto Cara, eu não vou mostrar tudo Porque senão a gente ia perder Muito tempo aqui, tá? Mas já adianta, cara A gente tem vários modos de pilotagem aqui A gente tem Controle de tração Estabilidade Força do freio motor Cara, tem muita coisa Aqui ela tá no Race Pro 1 A gente colocou aqui Personalizou, né? Uma moto que tá praticamente Tudo full Suspensão intermediária, né? No nível intermediário E uma coisa bem legal Eu tô até aqui Depois a gente vai mudar aqui de local Pra fazer o controle de largada Que essa moto tem aqui Deixa eu ver se ela funciona desligada Não funciona desligada Eu vou ligar a moto aqui pra vocês verem Se eu segurar o freio aqui Ó, o freio dianteiro e traseiro Pum Apareceu esse H aqui, tá vendo? É o Hill Climb Assist Tá vendo que ela tá na neutra, ó Eu tô parado Vou tirar os pés do chão aqui, ó E ela simplesmente Não vai pra trás Então ela me ajuda A fazer um Hill Climb Eu parar pra arrumar alguma coisa Ou arrumar uma mala Alguma coisa assim Ela me ajuda Nisso, entendeu? Isso é muito legal A gente tem bastante coisa aqui nesse painel Eu vou deixar no painel Racing aqui, ó Pra vocês verem que tem outro tipo de painel Aqui Esse painel é o painel De corrida na moto Então tem vários outros também Que você pode configurar as informações Agora vamos lá pro controle de largada Beleza, rapaziada Aqui Agora a gente vai fazer o controle de largada Eu vou ligar aqui Ele É só segurar o botão de Ligar a moto E aí você Ela acende a luz ali no painel Você engata a primeira Acelera tudo que dá E torce o cabo Maluco A moto A moto quebrava, mano Nossa, velho Isso é uma coisa Muito gostosa De se fazer E você viu Que legal Eu fui controlando na embreagem Pra que ela Não empine Mesmo assim Ela sai um pouquinho do chão Você vê que você sente Que ela tá um pouquinho Distracionando Mas É algo que é Totalmente controlável Porque Você tem a segurança Do controle de largada Isso é muito bom Isso é muito bom Pra galera que gosta De fazer arrancada Isso aí é o canal, rapaz Preste atenção no ronco, ó E o legal O controle de largada Fica Aceso, né Vamos de segundinha Mesmo Porque a bicha é braba, mano A bicha é braba Vamos lá Cabo enrolado Enroladaço Eu não sei se eu vi direito Se eu vi eu não sei 288 Na subida É Simplesmente isso 288 km por hora Na subida Meu É simplesmente A mais rápida Que a gente já Já teve aqui De subida Nenhuma subiu Mais rápido que isso Por enquanto Mano Que absurdo Que absurdo Simplesmente assim A moto Ela entrega a força De baixa, média e alta De uma forma descomunal E uma coisa Que é muito legal Dessa moto aqui É a manobrabilidade Ela lembra muito Uma 600 cilindradas De tamanho assim Logicamente Dadas as proporções E a facilidade Que você tem Para poder Mudar de direção Com a moto É muito boa E É uma moto Que ela vem Assim Desde 2009 Investindo muito Em tecnologia E realmente Eles chegaram Ao ponto De hoje Ter uma moto Uma das Se não há Uma das Mais tecnológicas Hoje Do mercado Disparado Independente Da categoria Porque Olha isso Ela vai de curva Meu Ela é É um Brinquedão Você é louco Mas é Coisa de outro mundo Isso aqui É É muito Da hora Para quem Gosta de pilotar Sabe como pilota O negócio É sensacional E para quem Não sabe Também Porque ela tem Muito controle De Como posso dizer Segurança Então Pô Galera Que Pô Eu não sei Pilotar Eu não sei Fazer isso Eu não sei Fazer aquilo Você pode Ligar tudo Que ela não Vai deixar Você fazer Merda Né Também Dadas Proporções Mas olha Como cresce Quickshifter Up and down Ó E muito Estável Vocês viram Passei Na lombadinha Ali Ela deu Uma balançada Só Mas assim Nada que Assuste Ou nada que Prejudique A pilotagem Ela tem Bastante Segurança Apesar Do É O motor de direção Dela ser Mais ou menos Né Vamos lá Olha Como sobe O carro atrapalhou Ali ó O carro atrapalhou O carro atrapalhou O carro atrapalhou E freia Demais Freia muito Freia muito Mesmo Vocês viram A gente estava quase 300 por hora Segurando o freio E ela veio diminuindo Sem assustar Mano É impressionante O freio O freio dessa moto Aqui É uma Faca Bom rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrevam E compartilhem Valeu E abraço Tchau 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 Tchau